O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do circuito agro etapa 2022. A expectativa é de que o programa do Banco do Brasil atenda 500 mil produtores rurais e gere 1 bilhão e 500 milhões de reais em negócios nos principais polos do agronegócio do país. Três carretas adaptadas para atuarem como agências móveis do Banco do Brasil vão percorrer mais de 60 mil quilômetros pelos principais polos do agronegócio no país, divulgando produtos e serviços para o setor e levando assessoria aos produtores rurais. O circuito de negócios agro 2022 vai ajudar pequenos, médios e grandes produtores. Vai elevar o nível de conhecimento técnico para que eles, principalmente os pequenos, possam produzir mais e se aperfeiçoarem. As carretas do Banco do Brasil visitarão mais de 600 municípios de norte a sul do país. Até dezembro, o Circuito Agro 2022 vai montar feiras agropecuárias nessas cidades e oferecer capacitação técnica a quase 500 mil produtores rurais. O Banco do Brasil volta a ir lá na ponta, levando assistência técnica, levando os contratos para aquelas pessoas que às vezes têm muita dificuldade de sair das suas propriedades. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a iniciativa vai ajudar a movimentar a economia dos municípios e destacou o trabalho dos produtores rurais durante a pandemia de Covid-19. Vocês realmente foram fantásticos por ocasião da pandemia. Trabalharam. Se não trabalhassem, com toda certeza, os problemas econômicos que o Brasil viesse atravessar seriam terríveis. O governo federal fez a sua parte. Os senhores trabalharam realmente com muito destemor. Fato que nos orgulha não só na questão econômica, bem como na questão da nossa segurança alimentar. Fato que nos orgulha não só na questão econômica, bem como na questão econômica, bem como na questão econômica dos municípios.